Olá pessoas, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, sou branca, tenho 25 anos, baixa estatura, tenho os cabelos tingidos num tom avermelhado, olho os verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem, também um casaco jeans com as mangas pretas em moletom. Estou aqui então para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês, nesse primeiro slide, meu Instagram e também meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, deixar alguma sugestão, tirar dúvidas, podem ficar à vontade. No finalzinho da aula, coloco de novo para vocês. Nós vamos então hoje para nossa aula de matemática e suas tecnologias, nossa aula de número 27. Qual é a notação científica? Então, esse tema aí nós vamos refletir um pouco em cima da notação científica, o que ela representa, ou como representamos essas notações e como nós utilizamos elas na matemática. Primeiro, nós vamos voltar um pouquinho no conteúdo das aulas anteriores, sobre unidades de medida. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como o comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, ele define a unidade padrão de cada grandeza. Baseado no sistema métrico decimal, o SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Eu trouxe então essa tabela, nós já vimos um pouco dessas medidas na nossa aula anterior, mas aqui eu trouxe para a gente reforçar então quais são as unidades de medida, aquelas principais que a gente utiliza muito em questões também. Aqui nós temos então a unidade de comprimento, de área e de volume. O que eu quero que vocês observem? Que nós temos sempre a unidade padrão. Nós vimos, inclusive na aula passada, que a unidade padrão, utilizada para medir comprimento, é o metro. E daí nós temos os valores que são maiores que o metro ou menores que o metro. Então os múltiplos e submúltiplos. E vimos um pouco dessas letrinhas que aparecem antes do metro, quando é múltiplo e submúltiplo. Então nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, que é a unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Observem que a gente utiliza aqui a multiplicação por 10, ou a divisão por 10, para fazer a transformação das unidades. Já na área, a unidade padrão é o metro quadrado. Então ao invés de utilizar simplesmente o 10, nós utilizamos o 10 ao quadrado, ou 100, multiplicamos por 100, ou dividimos por 100. Enquanto no volume, a unidade padrão é o metro cúbico. Portanto, utilizamos sempre a multiplicação, ou a divisão, por mil, que seria a medida de 10 ao quadrado. Essas unidades, então, nós medimos comprimento, área e volume. Tem mais algumas unidades importantes que eu trouxe aqui para vocês. A medida de capacidade é a medida de massa e a medida de tempo. Capacidade, então, a unidade padrão é o litro. Observem que as letrinhas, elas permanecem sempre a mesma, antes da unidade. Enquanto na massa, a unidade utilizada é grama. Novamente, nós usamos as transformações ali por 10, multiplicando ou dividindo por 10. Agora, no tempo, a situação é um pouquinho diferente. Nós sabemos que um minuto equivale a 60 segundos, uma hora equivale a 60 minutos, e um dia equivale a 24 horas. Então, também podemos fazer a transformação, mas aí cuidando ali por quem nós vamos multiplicar ou dividir, né? Se vai ser os 60 ou se nós vamos levar em consideração ali as 24 horas de um dia. Essas unidades, é importante que vocês conheçam. Não se preocupem com as letrinhas que aparecem antes, tá? Se preocupem em gravar sempre a unidade padrão. O metro, o litro, a grama, e no tempo que a gente usa muito ali, né? Segundos, principalmente, como nós temos no SI, mas também horas, minutos e dias, tá? Então, tenham sempre em mente essa unidade padrão, e depois nós vamos ver um pouco mais sobre essas letrinhas que vêm antes da unidade. Então, agora, nós podemos entrar na notação científica. E depois eu vou mostrar para vocês qual é a relação da notação científica com as unidades de medida que eu mostrei agora. A notação científica é uma forma de escrever números usando potências de base 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Sejam eles, então, números muito pequenos ou números muito grandes, frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita para realizar comparações e também cálculos. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Observem que nós tínhamos sempre a multiplicação ou a divisão por 10. E aqui ao lado nós temos, por exemplo, que uma tonelada representa 10 elevado a 3 quilograma. Como é que a gente chega nesse 10 elevado a 3? Este aqui é o formato de notação científica. É reescrever um número que possui bastante, né? Vários algarismos, mas escreveu utilizando uma simbologia pequena. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês qual é o formato da notação. Sempre nós teremos um número que aqui está representado por A. Este número, então, ele fica entre 1 e 10, podendo também ter o sinal de menos, né? Então, ser um número negativo, sempre teremos a potência de base 10. O número grandão, ele sempre vai ser o 10. E o B, aqui representado, ele é um número, então, que significa o expoente, né? Esse número sempre vai ser inteiro, positivo ou negativo. E nós vamos trabalhar essa questão através de algumas questões para visualizar bem esse formato de notação, tá? Aqui eu trouxe para vocês essa tabelinha para mostrar as potências de base 10. Então, nós temos algumas representadas aqui. Sempre que nós temos um número elevado a zero, o resultado é 1. Enquanto um número elevado a 1 é o próprio número, né? 10 elevado a zero é 1 e 10 elevado a 1 é 10. Esse nós já sabemos. O restante, observem que aqui nós temos expoentes positivos e aqui ao lado nós temos expoentes negativos. O que eu quero que vocês cuidem bastante, tá? Sempre o expoente, quando ele for positivo, ele vai indicar um número de zeros. Se eu tenho 10 elevado a 4, por exemplo, significa que eu tenho 4 zeros, né? Ou aqui, 10.000. Enquanto o expoente negativo, ele indica o número de casas decimais. Como assim? 10 elevado a menos 2 significa que eu tenho 2 casas decimais. Portanto, 0,01. Sempre vai ser o 1 aqui porque nós estamos trabalhando ali com a potência de base 10, né? Então, aqui vocês podem imaginar que seria 0,10, 0,010, mas aquele zerinho que vem depois nós não precisamos representar. Por isso que chegou em 0,1, 0,01 e assim por diante, tá? Mas, expoente positivo indica quantos zeros nós temos. Expoente negativo indica quantas casas decimais nós temos. E ainda, nós podemos utilizar os prefixos. E aqui entra aquela letrinha que nós vimos na tabela, né? Antes da unidade de medida. Por exemplo, né? Nós temos o centímetro. O centímetro, ele está aqui, olha. É um prefixo, o centi, representado pelo C. Então, por isso que centímetro fica C, M, centi, do prefixo e a unidade metro. Mas, essas unidades aqui, nós podemos representar através do fator, né? Da base 10. Então, o centímetro representa 10 elevado a menos 2. Por exemplo, quilômetro. O quilômetro vem do quilo, o prefixo quilo, e é representado pelo K, né? O símbolo dele. Mas, em potência de base 10, o quilo representa 10 elevado a 3. Essa tabelinha, então, ela é muito utilizada nas ciências em geral. Vocês não precisam se preocupar em decorar a tabela, lembrar qual é o fator, qual é o prefixo, qual a letra. Claro que alguns valores nós já utilizamos, como falei para vocês, o centímetro, o quilômetro, né? Mas, quando for um valor que é pouco conhecido, pouco utilizado, a questão ela vai trazer para vocês, tá? Por exemplo, se for micro, ela vai trazer para vocês o símbolo e vai dizer quanto que vale ali em potência de base 10, né? Então, se tiver o micro, vai trazer a letrinha acompanhado do 10 elevado a menos 6 para que vocês utilizem. Agora, nós vamos, então, praticar com algumas questões. A primeira delas, então, do Enem de 2019. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se pela garganta e de mais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em milímetros, é. Nós temos, então, algumas alternativas, tá? Todas as alternativas, nós temos ali, ó, 1,1 vezes 10. E o que muda em todas as alternativas é só o expoente da base 10. Então, todos os formatos ali já estão em notação. Nós vamos apenas marcar a alternativa correta. Então, aqui eu separei, primeiro, o diâmetro interno, né? De novo, 0,00011. Nós temos três zeros. E depois o númerozinho 11. E a unidade já está em milímetros. Como nós queremos escrever em notação científica, eu copiei esse número para cá, mas eu falei para vocês que a notação sempre tem um valor antes da potência, tá? E esse valor fica entre 1 e 10. Então, o que eu fiz, tá? Basicamente, nós vamos trocar a vírgula de lugar. Como eu quero deixar um número antes da potência que esteja entre 1 e 10, se eu pegar essa vírgula e trocá-la de lugar, reescrever como 1,1, eu já tenho um valor que fica entre 1 e 10. Ah, pode ser um número com vírgula, mas não tem problema. O que importa é, para o formato de notação, ele estar entre 1 e 10. O que falta agora? Falta acrescentar a potência de base 10. Então, vezes 10. Número em notação científica. É sempre o número, o valor, vezes o 10 elevado a algum expoente. O que nós vamos determinar agora é o expoente. Observem o que eu fiz para chegar no expoente. Eu vi que eu troquei a vírgula de lugar e eu consigo determinar quantas casinhas decimais eu pulei. Então, eu pulei 1, 2, 3, 4 casas decimais. Uma dica que eu deixo para vocês, tá? Sempre que nós reescrevermos um número e a vírgula for deslocada no sentido da direita, o expoente fica negativo. Enquanto a vírgula deslocada para a esquerda, o expoente ficaria positivo. Aqui eu andei 4 casas para a direita, então meu expoente fica menos 4. O menos indica as casas decimais. Então, reescrevendo aquele número em notação científica, foi basicamente pegar ali 1,1, que nós já tínhamos em todas as alternativas e descobri o expoente, então, que seria 10 elevado a menos 4. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra D. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Foi só utilizar a notação científica. Nós não utilizamos nenhum cálculo além disto, tá? Somente reescrever o número, certo? Aqui nós vamos trabalhar nessa próxima questão um pouco das unidades de medida, tá? O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, nós temos unidade de equivalência. A unidade polegada representa 2,54 centímetros. A unidade jarda representa 3 pés. Ou ainda, a unidade jarda representa 0,9144 metro. A pergunta é o seguinte. Assim, um pé em polegada equivale a... Então, nós temos a alternativa A, 0,12. Alternativa B, 0,3048. Alternativa C, 1,08. Alternativa D, 12. E alternativa E, 36. De novo, separei as informações que nós temos, que é a unidade ali de equivalência. Nós temos ali, então, de polegada e jarda. Mas nós queremos a unidade de um pé medido em polegadas. Então, nós vamos ter que fazer algumas transformações. Como falei para vocês, essas unidades não são unidades convencionais que nós estamos acostumados a utilizar. Então, por isso, a questão já nos trouxe todas as informações necessárias. Nós vamos simplesmente utilizar essas informações. Eu destaquei aqui a unidade jarda, que ela é representada de duas formas. Ela representa 3 pés. Ou ainda representa o valor em metro. Então, se nós temos que uma jarda representa ali 3 pés. E uma jarda representa 0,9144 metro. Nós temos uma igualdade, certo? Então, nós podemos reescrever isto utilizando somente a unidade ali de pés e a unidade em metro. 3 pés, então, equivale a 0,9144 metro. Já simplificamos um pouco. Eu já eliminei a unidade jarda que eu não vou utilizar. E agora? Eu tenho ali o valor de 3 pés. Mas eu quero o valor de 1 pé, né? Então, na verdade, aqui o que nós fazemos é simplificar isso aqui por 3, certo? Eu tinha 3 pés e quero 1, então eu vou dividir por 3. Então, aqui onde nós tínhamos 0,9144 metro, nós dividimos por 3. Então, temos 0,3048 metro. Esse seria o valor, então, de 1 pé. Ainda não terminei. Por quê? Eu quero medir em polegada. E ali eu cheguei na resposta em metro. Tá? Então, importante cuidar. Por quê? Uma das alternativas tem este número como resposta, né? Mas nós ainda não terminamos. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar em centímetros. Mas por quê? Como eu quero medir em polegada, eu tenho uma informação aqui em cima, que a polegada representa 2,54 centímetros. Então, se eu tinha unidade metro, mas eu vou ter que trabalhar com unidade centímetros, eu vou transformar tudo para ficar igual, né? De metro para centímetro, claro que, sabendo aquela tabelinha, pode simplificar. Mas pensem na equivalência. Um metro, nós sabemos que representa 100 centímetros. Então, aqui se eu tinha metro e quero chegar em centímetros, nós multiplicamos por 100. Portanto, um pé equivale a 30,48 centímetros. De novo, simplificamos mais ainda as informações que nós tínhamos. Mas o que falta, então? Reescrever este número em polegada. Mas agora é simples. Nós temos que o pé, ele representa 30,48 centímetros, enquanto a polegada representa 2,54 centímetros. Então, basta dividirmos estes valores. Temos um valor exato, então, de 12 polegadas. Voltamos lá nas nossas alternativas. Assim, o pé, então, medido em polegada, representa 12, letra D. Lembra que eu falei para vocês? Tinha uma alternativa lá com 0,3048. Então, às vezes, é aquele pega-ratão, né? Que a gente costuma falar. Tu resolveu ali até certa parte, bateu o olho, tu achou a alternativa. Mas não. Primeiro vê se tu já respondeu a questão. Vê com calma, para garantir que está tudo certinho. E ainda trouxe aqui, rapidinho para nós, então, mais uma questão. E agora a gente vai trabalhar também um pouco com as unidades de medida, mas também a parte de grandezas. Nós temos o seguinte. O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 mililitros de diferentes tipos de bebidas. Então, nós temos este esquema aqui ao lado. Ali, o consumo. Então, nós temos 200 mililitros, temos as bebidas, concentração de álcool, grama, unidade. E aqui também a questão que traz ali, males à saúde. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 mililitros que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco. Então, das alternativas, nós temos letra A, 0, letra B, 4, letra C, 7, letra D, 9 e letra E, 14. Peguei as informações. Então, nós sabemos que naquele esquema, nós temos ali 200 mililitros, dos diferentes tipos de bebidas. Nós temos aqui, então, que nós queremos a relação para 300 mililitros consumido, então, semanalmente por uma mulher que se enquadra em médio risco. Outra informação importante é que nós queremos ali em taças de vinho. Então, aqui no nosso esquema, eu destaquei as informações importantes. Nós estamos ali analisando, então, a bebida, que é o vinho. Ela possui 12% da concentração de álcool. Grama de álcool, então, em 200 mililitros, é 24 gramas. E a unidade de álcool é 2,4. E ainda separei aqui, mulheres em médio risco, então, nós temos de 15 a 35 unidades por semana. Então, vamos resolver agora, tá? Separei aqui as informações, mas não agora no nosso esquema. Eu destaquei elas relacionando. 200 mililitros de vinho representa 2,4 unidades de álcool. E o máximo, então, é de 35 unidades por semana. Mas agora eu quero 300 mililitros de vinho. Não sei quantas unidades são por semana. Então, a gente representa como X, né? O valor desconhecido. Qual é o primeiro cálculo? Observem que faltava para nós as unidades de álcool presente em 300 mililitros. E essa relação que nós temos, desconsiderando aqui o consumo semanal, mas pegando apenas essas duas grandezas, nós temos ali uma regra de 3, né? Pode ser utilizada uma regra de 3. E observem o seguinte, de 200 mililitros para 300 mililitros, eu estou aumentando a quantidade ingerida, portanto, eu vou aumentar ali, né? A quantidade de álcool também, tá? Resolvendo, então, a nossa regra de 3, como as unidades estão crescendo, ambas as duas crescem, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Então, utilizando a propriedade, nós multiplicamos em X, né? 200 vezes Y, aqui eu representei por Y, o resultado que vamos calcular, e aqui multiplicando 2,4 por 300, tá? Então, resolvendo, nós temos que 300 mililitros de vinho representa ali a 3,6 unidades de álcool ingerida. Mas nós sabemos que o consumo máximo é de 35 unidades por semana. Então, como é que eu vou descobrir, né? Quanto que seria o consumo ali, se cada dia, por exemplo, a gente consumir 300 mililitros, né? Nós vamos simplesmente fazer a divisão. 35 unidades por semana, sendo que cada taça representa 3,6. Observem que fazendo a divisão, nós não temos um valor exato. Temos 9,72 taças. A gente costuma, então, arredondar o valor, né? E quando a gente olha para esse número, nós tendemos a arredondar para o maior valor, né? Já que é 9,7. Ah, vamos arredondar para 10. Mas como aqui a gente está trabalhando o consumo de álcool, não pode passar de 9,72 taças. Então, arredondamos para o valor inferior, né? Que seria 9 taças. Aqui nas nossas alternativas, então, a alternativa correta seria a letra D, né? Então, 9 taças, sendo que a unidade é de 300 mililitros. Utilizamos, então, a questão dessas grandezas, né? Comparar diferentes grandezas. E nesse caso aqui, trabalhando com a relação de regra de 3, grandezas proporcionais. Pessoal, essa foi, então, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, então, podem entrar em contato. Até a próxima. Partiu Passar. Legenda Adriana Zanotto